Muito obrigada, cumprimento a todos. Com relação a essa emenda que o deputado Janaz apresentou, eu, junto aos colegas que integram a CCJ, fiz uma defesa dessa emenda, entendo que a emenda é boa, é justa, não só para aquelas pessoas que prestaram os concursos e foram aprovadas, mas também para as finanças do próprio Estado, porque toda vez que se realiza um concurso, existe um gasto significativo. E, obviamente, o Estado também tem o interesse de chamar essas pessoas para poder cobrir os claros, nós estamos precisando muito de profissionais no sistema prisional, no próprio sistema educacional. Então, eu apoiei a apoia essa emenda, falei no grupo dos colegas da CCJ e, pelo que eu estou sentindo, o apoio a essa emenda é unânime. Então, eu vejo muitas condições, me comprometo aqui publicamente, amanhã no Congresso de Comissões, a, vamos dizer assim, brigar no bom sentido para que essa emenda integre o projeto, que deve ser votado ainda esta semana ou na semana que vem, no máximo. Eu gostaria de fazer aqui, publicamente, um pedido à Secretaria de Assuntos Penitenciários que evite, ao transferir funcionários, mandar os funcionários para endereços muito distantes das suas residências ou para localidades muito distantes daquelas em que esses funcionários estão atuando. porque, com muita regularidade, eu recebo e-mails, recebo mensagens, cartinhas de funcionários que entendem que são removidos, que são transferidos para unidades muito distantes daquela em que eles servem, como uma forma de punição por alguma situação que eles tenham questionado, criticado, denunciado. Eu nem estou entrando no mérito aqui, nem tenho condições de dizer se essas remoções, se essas transferências são ou não punição, se o que o funcionário falou, denunciou, é justo ou é injusto, mas, independentemente desse mérito, me parece que é inerente ao princípio de respeito ao próximo, à preservação da dignidade humana, que o funcionário, na medida do possível, seja mantido nas proximidades da sua residência, que ele seja ouvido no momento de uma transferência, de uma remoção, porque muitas vezes um funcionário pretende ficar na cidade A e vão mandá-lo para a cidade B, e tem um que está na cidade C que gostaria de ir para a cidade B. Então, por óbvio, o Estado não pode fazer, vamos dizer assim, consultas e ficar completamente a critério do funcionário, mas não custa nada tentar conciliar o respeito a esse funcionário, à sua saúde, à sua família, na hora de fazer essas transferências. Eu gostaria de lembrar, eu que sou professora de Direito Penal, que um dos princípios, por exemplo, que norteiam o local em que a gente vai colocar o preso para cumprir a sua pena, é o princípio de respeito à proximidade com a sua família. E desde sempre eu defendo que no momento de colocar uma pessoa numa unidade prisional, uma pessoa que praticou um crime, que foi condenada, que nós tentemos manter essa pessoa próxima da sua família, porque é importante que essa pessoa receba visitas, que essa pessoa tenha contato com o mundo exterior. Ora, como é que a gente pode lutar para que aquele cidadão que cometeu um crime, para que ele fique próximo da sua família, quando funcionários públicos, concursados, cumpridores da lei, que estão ali trabalhando numa atividade de risco, uma atividade difícil, tensa, mesmo fora do período de Covid, como é que a gente pode lutar pelo direito do preso e esquecer o direito do funcionário? Então, eu queria fazer esse pedido, obviamente que muitas pessoas pedem para eu, vamos dizer assim, pedir especificamente no caso concreto, eu não posso fazer isso, mas eu posso dizer aqui que tem funcionário que estava fazendo tratamento em equipamento de saúde, próximo da unidade em que prestava serviço, foi transferido para muito longe, tinha funcionária, mulher, tinha acabado de ter seu bebê, voltou de licença e aí, obviamente, precisaria trabalhar perto da sua casa para poder amamentar ou cuidar melhor do seu filho e também foi transferida para lugar muito distante, muitos casos que chegam para mim de casais que são funcionários do sistema prisional e aí transferem um para um lado e o outro para o outro, então, faço aqui um pleito coletivo, que no momento dessas transferências, seja olhado com mais carinho o caso concreto, a situação de cada funcionário, para que eles trabalhem na medida do possível mais felizes, mais tranquilos, a atividade já não é simples, a remuneração já não é das melhores, os riscos são muito elevados, se o funcionário ainda ficar com aquele sentimento de que ele está sendo punido porque falou alguma coisa, porque questionou alguma situação, ele vai trabalhar com um humor muito pior, entendeu? E isso vai refletir no desempenho das suas funções e no sistema prisional como um todo. Ainda relativamente ao sistema prisional, mas mais diretamente falando com daqueles funcionários, sejam concursados na Secretaria de Assuntos Penitenciários, sejam policiais que acabam sendo deslocados para trabalhar com presos, eu queria trazer aqui também um pedido, que eu venho recebendo alguns pleitos no gabinete, de policiais ou agentes de escolta que estão levando os presos para os hospitais, presos suspeitos de Covid, e quando esses presos são confirmados como pacientes de Covid, tem acontecido do policial ou do agente de escolta ficar dentro do hospital junto com o preso. Eu entendo que é uma questão de segurança para o preso não fugir, mas esses profissionais estão com medo, porque eles têm medo, eles já têm que transferir, vamos dizer assim, transportar o preso, teoricamente contaminado, no mesmo veículo. Depois chega no hospital, se o preso fica internado, eles precisam ficar literalmente internados juntos, num ambiente contagioso. Eu sei que é difícil chegar num denominador comum, encontrar uma saída, vamos dizer assim, que atenda a preservar a saúde desses profissionais, e preservar a segurança e não permitir que esse preso fuja, mas teria que haver algum esforço para preservar a saúde desses profissionais, porque realmente não é justo. Nós vemos que nem os familiares dos pacientes, por exemplo, pacientes em geral, vitimados por Covid, nem os parentes podem entrar. A gente fazer com que o policial ou o agente de escolta fique internado junto com o doente pode trazer consequências muito ruins para o funcionário e para a família. Então, é um outro pedido que eu faço aqui publicamente, de maneira coletiva, porque muitas foram as reclamações nesse sentido. E eu também estou preocupada, porque neste final de semana, eu recebi algumas queixas de pessoas ali da região de Campinas, de cidades menores, acometidas por Covid, pessoas que estavam internadas, mas sem leito de UTI, esperando a transferência do HC da Unicamp. E não conseguiram, algumas ficaram uma semana esperando. Aí eu entrei em contato com a deputada Valéria Bolsonaro, para saber se a situação, como ela é da região, se a situação vem se verificando com frequência. Ela disse que sim. Levantei os dados referentes ao HC da Unicamp. São apenas 26 leitos de UTI para uma região inteira, porque o HC da Unicamp é considerado referência. Então, aqui, obviamente, que a gente pode usar esse espaço para criticar. E eu, desde o início, critiquei a opção que foi feita, tanto pelo governador como pelo prefeito, ou pelo governo e pela prefeitura, de investir em hospitais de campanha e não na abertura de leitos nos equipamentos já existentes. Então, assim, essa minha divergência veio desde o início. Mas acho que aqui não é um momento de criticar, é um momento de pedir. Pedir que ou abram esses leitos no HC de Campinas, ou abram leitos de UTI em hospitais próximos, no interior, ou adaptem esses hospitais de campanha, que estão aí, como os colegas mostraram na visita da semana passada, com espaço muito ocioso, ou adaptem para abrir leitos de UTI. O que não dá é para gastar esse dinheiro todo nesses hospitais e a nossa população fica esperando por uma semana para poder ser colocada num respirador, num leito de UTI. É isso, muito obrigada, boa semana, saúde para todos.